Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 4 de março do ano 2000. Quem se justificar? Não venho só para fazer justiça severa e ainda por cima vingar-se de quem quer que seja. Vingança é do inimigo, amor sou eu. Traidor é o justiceiro, piedoso sou eu. Queridos filhos, como me dói ter que me separar de vocês que não ligaram para mim. Vai ser um momento muito triste porque não sou o culpado de ter que perder vocês. Por mim todos se salvariam, mas o diabo pagou caro para que a maioria passasse para o lado dele. Comigo também fez isto, queria me comprar, tentou-me três vezes, ofereceu-me toda a riqueza da terra, se eu viesse a me prostrar aos seus pés. São Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Sendo eu o rei dos reis, não pôde ser mais forte do que eu. Mas quanto a vocês, a maioria veio a cair nas garras deste tirano, recebendo dele o salário da morte. Agora está chegando o tempo deste vir a tirar o que é dele. Vejam que não sou eu o culpado de perder vocês, mas vocês é que são os culpados de me perderem, pois não aceitaram me ajudar em nada. A ganância pelo que vocês têm fez com que não soubessem repartir com os que estão morrendo de fome e frio. Entendam, filhos, que não sou eu o causador desta perda tão grande que irá acontecer das almas, mas são vós mesmos que me rejeitam. Minha doce mãe vinha sempre dizendo, procurem ter paz, amem uns aos outros e não deixem que o satanás entre em suas casas. Fátima, terra que deveria ser só de amor, porque foi daqui, deste país, que vinha colocar os maiores santos, mas a perseguição também tiveram. Agora trago mais um em meu nome, mas continua a teimosia dos sacerdotes em não concordar com essas mensagens. Como é que vou ter misericórdia dessa gente? Daqui são poucas famílias que irei tomar. No centro mundial mariano, já quase não se vê peregrinação, pois é muito mais comércio e exploração. A minha filha Lúcia perde por não te ver, meu filho, porque não sou eu que a proibir de não te ver, mas é a burocracia que existe dentro da igreja. Santo ou santa maior do que eu não existe e, no entanto, ninguém era proibido de tocar em mim. E até hoje não faço objeção a ninguém. Agora comigo fazem. Vem dizer que é ordem minha que uma pessoa, como minha filha Lúcia, tem que estar escondida aos olhos das pessoas. Por acaso, ela é maior do que João Paulo II, aqui na Terra? E, no entanto, ele se mostra para o mundo inteiro. Por isso, meu filho Bento, te dou estas graças por seres simples e querido para com o povo, onde tu o faz sorrir e tu te alegra também. Tu alivias a dor do próximo e levas o meu santo nome com o máximo de respeito diante deste povo. Justificar-se diante de mim, sem ter vergonha de nada, como tu és, meu filho, é raríssimo neste mundo. Jesus. Vou fazer um comentário. A comparação que Jesus está fazendo aqui com a irmã Lúcia, que, nas mãos do poder lá no Vaticano, escondiam ela. Por quê? Porque ela tinha a verdade com ela e o medo deles era que essa verdade fosse revelada. Então, a igreja, não só lá, mas a igreja no todo, age de uma forma, se não sempre, errada. De vez em quando, ou sempre está agindo errado. Deus teve tanta misericórdia desses filhos dele, desse povo, que, desde que subiu ao céu, vem mandando sempre um representante em nome dele. Mas o que fica mais difícil é as pessoas aceitarem. Mesmo dando provas em cima de provas, e provas, e provas, mas o homem é teimoso. Foi lido no Evangelho aqui, o santo, o profeta, em sua pátria, não é reconhecido. O nosso profeta também é muito pouco reconhecido. Aí acham que não? Se Jesus está falando aqui a palavra dele, poucas famílias sairão daqui. Daqui são poucas famílias que irei tomar. Então, por que isso? Precisava quanto? Precisava quantos milagres? Quanto tempo um profeta ficar em nosso meio, para acreditarem? Basta Deus ter recolhido ele e começa novamente os desvios, né? Cada um quer fazer melhor que o outro. Quando era só necessário cumprir o que o profeta deixou, meu Deus. Se acreditamos que o profeta é verdadeiro, se vocês acreditam que Deus falava pela boca do profeta, que é dessa forma que a gente quer acreditar, né? O que um profeta de Deus fala, é Deus que está falando por ele. Como rejeitar essas palavras, então? Como não cumprir aquilo que o profeta deixou? Como lei, querem inverter, querem mudar, querem inovar. Não pode ser dessa forma. Santuário aqui foi o profeta que ergueu esse santuário. Amando de Deus. Por isso acreditamos que Deus está até hoje presente aqui, porque foi o profeta que ergueu esse santuário. E deixou aqui suas regras. Amando de Deus. Deixou 4.708 mensagens, né? Mais de um milhão de palavras. Como buscar palavras em outro livro? Como buscar conselhos de outras pessoas sobre esses assuntos? Sobre a igreja, sobre o que o profeta é? Por em questão a palavra do profeta? Será que o profeta não errou? Será que o profeta fez certo? Então vocês não acreditam, né? Acreditar é assinar embaixo. O profeta falou, falou, está falado. Então nós não podemos acreditar que ele falava com Deus todos os dias. Deus ia permitir que ele cometesse um erro e esse erro ficar sem ser corrigido? Que Deus era esse, então? Então nós temos, né? Que confiar. Ouvir sempre o que sai dessas mensagens. Aqui nós não queremos ser maior que ninguém. Vocês sabem disso. Nós não somos maior que ninguém. Somos todos iguais. Mas precisamos ser fiéis. Fieis a esse profeta. Quando você deixa de ser fiel, põe-se um ponto de derrogação. Por que não está cumprindo com aquilo que o profeta deixou aqui? Por que está mudando? Por que está desvirtuando as leis deixadas pelo profeta? Lembram da história do rei Saúl? O que aconteceu com ele? Até a quarta geração dele foi eliminada. Por que? Deus não amava o rei Saúl? Porque ele foi teimoso. Ele descumpriu uma lei deixada por Deus. Um profeta. Imagina nós. Se descumprirmos a lei deixada pelo profeta. O que irá acontecer com nós? Daqui poucas famílias irei tomar. Porque pela teimosia de muitos. Teimam o tempo todo. Persistem no erro. O erro é mostrado, é chamado a atenção, mesmo assim persistem. Não, eu vou fazer como eu quero e pronto. Não tem mais ninguém para me recriminar? Não tem? Vamos ver então no final. Ontem, conversando com um irmão de caminhada lá do Pará. Ele estava me dizendo que estão se juntando três, quatro pessoas lá para montar uma rádio também lá. Não é uma rádio, é caseiro assim, mas é pela rede social. Aí pedindo a minha bênção, a bênção da família Conceição, para que tudo dê certo. Eu disse para ele, a minha bênção tu já tem, mas tem que ser a bênção de Deus que vocês precisam. Para ter a bênção de Deus, vocês precisam fazer o quê? Ser fiel a ele. Fidelidade a Deus. Fidelidade ao que o profeta, ao santuário. Não façam, se quer ser palavra viva de Deus, não faça diferente, porque daí não é palavra viva de Deus. Não adianta vocês pôr em mídia social e dizer assim, ah, eu faço parte da palavra viva de Deus, mas não está caminhando do mesmo jeito que caminha o santuário, não adianta. O povo não é mais bobo, vai ter alguns que acreditem e acompanham, mas a maioria sabe da verdade. Se não estiver alinhado aqui com o santuário, não é palavra viva de Deus. Como eu falei no programa, não tem sacerdote aqui no santuário, como pode ter em outro lugar? E aqui na mensagem está falando hoje, Fátima, terra que deveria ser só de amor, porque foi daqui desse país que vinha colocar os maiores santos, mas a perseguição também tiveram. Agora trago mais um em meu nome, mas continua a teimosia dos sacerdotes em não concordar com essas mensagens. Querem mais verdade do que isso? Se eles concordassem, seja lá o sacerdote que for, se eles concordassem estariam aqui, e não em outras repartições que dizem que a palavra é viva de Deus. Não é? Não é? Me desculpe. Eu respondo pela palavra viva de Deus. Me colocaram como representante e eu respondo pela palavra viva de Deus. E eu estou falando que não é. Querem acreditar? Não querem? O problema é de vocês. E a minha família concorda comigo, porque eu não faço nada sozinho. Eu entro em acordo com a família, em comum acordo com a família. Então, se não tem sacerdote aqui no santuário, não tem lugar nenhum nessa obra, né? A palavra viva de Deus. Não adianta pôr ele em mídia, não adianta falar o que quiserem, dizendo que o sacerdote é da obra. Olha o que aconteceu com o rei Saúl pela teimosia. Então, não teimam, não temem com essa situação, né? Nós não temos sacerdotes. Porque eles vão desvirtuar. Já começa um desvio, não estando aqui, estando em outro lugar falando, dizendo que a palavra é viva de Deus. Lá no Canadá, diz que tem sacerdote lá que é a palavra é viva de Deus. Estou cansado de falar que não é. Lá em Portugal, passa sacerdote dizendo que é a palavra é viva de Deus. Não é. Será que vocês não estão ouvindo o que a gente fala aqui no púlpito e na rádio? Ou vocês também não aceitam que eu fiquei como administrador? Infelizmente, né? Mas é a palavra do profeta. Ele me deixou como administrador. Quando Moisés subiu, ele deixou quem no lugar dele? Josué não ficou e não acompanhou até o final? E o povo aceitou. Graças a Deus que a maioria aceita, né? Mas para vocês que teimam e não aceitam, o azar é de vocês. Porque ficou aqui, dito pelo profeta, uma pessoa administrando a obra, é a família toda, mas um encabeçou. E um dia, viajando com ele, o pai, estava eu e o Alex. E o pai começou a falar, estou só pensando quando eu partir dessa terra, como é que vai ficar essa obra e tal e tal, como é que quem vai tocar essa obra? E eu estava atrás e o Alex no volante. Daí eu disse para o pai, pai, fica com essas conversas aí, eu não vou mais ajudar o pai. Deus já não falou que o pai não vai partir? Daí ele olhou para trás. Os filhos sabem do jeito que ele falava com a autoridade. Zeca, um vai ter que ficar. Pronto, eu calei a boca. Então, depois, quando ele chamou e me chamou em 2015 para ajudar a administrar, em 2015 isso, depois, quando ele partiu, eu reuni meus irmãos em casa e perguntei para eles, vocês querem mudar ou deixar como o pai deixou aqui entre nós? Todos eles foram de comum acordo. Não, vai ficar tudo como o pai deixou. Então, pensa que eu estou aqui porque eu quero e é muito agradável, não é agradável, não. Eu passo, tem dia que eu passo aperto por estar nessa administração. São cobranças e são traições em cima de traições que doem na gente. Por que estão traindo? Por que a gente não está fazendo nada de errado? Por que tanta teimosia? Como eu falei no programa da rádio, não seria bem mais fácil caminhar todos juntos? Fica cada um querendo puxar para o lado e para o outro, a gente tem que puxar e arrebentar e brigar. Não precisava disso, não é? Não precisava. Basta aceitar a palavra do profeta. Se nós acreditamos que é Deus que falava pela boca dele, está aqui, as regras no santuário já estão colocadas, pronto. Não se muda nada, nada, nada. E essa teimosia dos sacerdotes, como diz a mensagem, em não acreditar nessas mensagens, porque ele fala bonito, fala do jeito que quiser, mas no nome do profeta não quer tocar. Então, se não quer falar o nome do profeta, como diz que é a palavra viva de Deus? Quem encabeçou? Quem levantou essa obra? Essa obra, a palavra viva de Deus, é em nome de quem? Se não é o profeta. Quem é, então? É a mesma coisa que nós formar na Mada de Paulina e não falar na Mada de Paulina. Fala em tudo, menos na Mada de Paulina. Quem é que encabeçou lá? Quem que fez tudo lá, para chegar no ponto que está hoje? Foi ela, mas foi Deus que a chamou. Deus tocou nela. Aqui é igual. Taquaras é pequenininho, mas tapa o mundo todo. E esse mundo todo fica ouvindo o que sai daqui. Então, é daqui que saem as regras. Do santuário é que saem as regras. Se não sai daqui desse púlpito, ou da rádio, se não é pela minha boca, se não é pela boca dos meus irmãos, não caiam na conversa. Não é verdade. Ficou a família administrando essa obra. Eu fiquei encabeçando a ponta da cabeça aí, mas é a família que está administrando. E se algum de nós falar de forma errada, nós vamos nos reunir e vamos mostrar onde está o erro. Aqui Zeca Tuerrasse, aqui Aline, aqui Alex, aqui João Batista, Silvana, Ana, Graziele, Aline, Maria Aparecida, Kátia. Qualquer um de nós que cometer um erro entre nós, que está saindo fora das regras aqui deixadas, nós vamos nos reunir e vamos chamar a atenção do outro. Agora, lá fora, não adianta vocês acreditar, não é. Não é palavra viva de Deus. Me perdoe, mas a verdade tem que ser dita. Não tem sacerdote no santuário. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo, todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém. Amém.